Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vamos falar sobre um dos testes físicos mais utilizados para avaliação da capacidade cardiorrespiratória, o teste de Cooper. O teste de Cooper consiste em percorrer a maior distância possível num período fechado de 12 minutos. Preferencialmente, esse teste é realizado em uma pista de atletismo. E devido a sua praticidade, por ser um teste de baixo custo, ele é indicado para quase todas as faixas etárias, tanto para o masculino quanto para o feminino. É importante salientar, pessoal, que como qualquer teste físico, tem que se respeitar os procedimentos metodológicos do teste. No caso do teste de Cooper, é importante que seja feito um aquecimento de baixa intensidade, em torno de uns 5 minutos. E no final do teste, acompanhar o aluno avaliado no desaquecimento, para garantir que ele vai encerrar o teste com segurança. O teste de Cooper é muito utilizado em virtude da facilidade da fórmula do consumo máximo de oxigênio, o VO2 máximo, que é uma variável importantíssima, tanto para a saúde e qualidade de vida, quanto para o esporte de alto rendimento. E eu trouxe para vocês aqui um exemplo prático já, para que a gente possa raciocinar como interpretar os dados do teste de Cooper. Vamos pensar o seguinte, uma mulher de 50 anos de idade, praticante de exercícios físicos, já há 6 meses, realizou o teste de Cooper e completou 1.800 metros em 12 minutos. O teste de Cooper pode ser feito tanto caminhando quanto correndo, pessoal. Essas informações, então, nós utilizamos para calcular o consumo máximo de oxigênio por meio desta fórmula que vocês estão vendo aí. VO2 máximo é igual à distância, D de distância, menos 504 dividido por 45. Então, substituindo os valores na fórmula, nós temos 1.800 menos 504 dividido por 45. Fazendo a continuidade da fórmula, 1.296 dividido por 45, vocês vão chegar nesta informação que vocês estão vendo em vermelho, 28,8 ml quilograma por minuto, ou seja, um VO2 que lhe é considerado bom para a faixa etária e por ser feminino. Então, é importante respeitar tanto a questão do sexo masculino e feminino e a idade. Para isso, então, pessoal, eu trouxe para vocês aqui a tabela de classificação do teste do Cooper. Veja bem, o Cooper permite, dentro do seu estudo clássico, fazer a avaliação até a partir dos 13 anos de idade, podendo fazer até com idosos. Então, veja que nós temos diferenças entre o feminino e o masculino e vocês podem utilizar as informações dependendo da faixa etária que vocês estão trabalhando e dependendo também, é claro, do sexo que vocês estão trabalhando. Veja que a classificação do teste de Cooper vai nessas seguintes divisões, elite, excelente, bom, médio, fraco e muito fraco, de acordo com cada faixa etária e também as diferenças entre feminina e masculina. Bom, vamos lembrar, então, na tela anterior que nós vimos que a nossa aluna hipotética, que tinha 50 anos de idade, portanto, uma mulher, completou 1.800 metros. Então, está aqui, como ela tem 50 anos de idade, vai se encaixar na faixa etária entre 50 e 59, é uma mulher, portanto, nós vamos olhar para a tabela do feminino e nós vamos verificar onde está a distância percorrida. A distância percorrida está nessa faixa. Vocês podem olhar aqui, então, na classificação, considerado como bom. Portanto, de acordo com o teste de Cooper, o desempenho no teste foi bom. A distância percorrida pela faixa etária e pelo sexo é considerado bom. E vocês podem usar essas tabelinhas aí para poder acompanhar a evolução dos seus alunos, dos seus atletas. Enfim, vocês podem utilizar à vontade, respeitando, claro, o que o teste preconiza. Então, percebam, o teste de Cooper é um teste super simples, barato e fidedigno para ser usado para avaliação da capacidade cardio-respiratória e ainda te dá um parâmetro de VO2 máximo que é fundamental para a posterior prescrição do exercício. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem dúvidas, deixem nos comentários que eu vou responder a todos vocês. Muito obrigado pela atenção, um forte abraço e até o próximo vídeo!